Gaeco faz operação aqui no Marajó por suposta fraude na saúde e afasta secretário municipal. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, Gaeco, com auxílio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional, GSI, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Moconuns com o cumprimento com comitante de 11 mandados de busca e apreensão domiciliar deferidos pela Justiça em endereços localizados em Belém, Ananindeua, Igarapé-Miri e em Melgaço e Anajás, aqui no Marajó. A suspeita é de fraude e licitações na Secretaria Municipal de Saúde de Anajás. Houveram apreensão de documentos em vários locais e de 160 mil em espécie na casa de um dos alvos. O secretário já foi afastado do cargo e a operação segue em andamento. Em nota, a Prefeitura de Anajás informou que sempre zelou pela total transparência e reafirma que está de portas abertas para que qualquer cidadão ou órgão fiscalizador possa analisar os processos e contas públicas. Buscas também foram realizadas em Melgaço e em outras cidades aqui do Marajó.